Seis horas de incêndio destroem o centro antigo de Lisboa. Uma pessoa morreu, há 42 feridos. E os prejuízos, segundo os primeiros cálculos, vão passar de 200 milhões de dólares, quase 60 bilhões de cruzados. As primeiras chamas apareceram entre 3 e 5 horas da madrugada. O fogo começou numa loja de departamentos, o armazém Grandela, na Rua do Carmo, no coração da Baixa Lisboa. Era o centro comercial mais antigo da cidade. Lojas fundadas há mais de 300 anos, museus com boa parte da história da música portuguesa, o casario Lisboeta, tudo se consumiu rapidamente. Os primeiros bombeiros a chegar não conseguiam alcançar os focos do incêndio por causa das ruas muito estreitas. Mais de 300 moradores da área ficaram desabrigados. Uma pessoa morreu caindo no poço de um elevador, tentando escapar das chamas. 42 feridos sofreram queimaduras e escoriações. Dois estão em estado crítico. Mais de 200 pessoas foram intoxicadas pela fumaça. Cerca de mil bombeiros trabalharam o dia inteiro. Só o prejuízo das duas maiores lojas destruídas está avaliado em quase 30 milhões de dólares. Quase 15 horas depois do início do incêndio, algumas labaredas insistem em arder. Os bombeiros lutam contra a pior calamidade que Lisboa enfrentou desde o terremoto de 1755. Mas é uma luta perdida. Séculos de história estão reduzidos a fumaça e cinzas. Que horas que o senhor chegou hoje para trabalhar? Aqui eram 8 horas. E que cenário que o senhor encontrou? Encontrei a tristeza. Foi a tristeza. Ontem saí daqui e fui trabalhar e agora encontrei a tristeza. O que o senhor está sentindo agora? Estou me sentindo deprimido. E a pensar o que é que vai ser preciso para reconstruir tudo isto. É uma vida de trabalho. Quem viu isto há 20 anos e quem vê é muito triste. O nosso património está cada vez a perder a graça que tinha. E aquilo que se perde nunca mais se torna a fazer. Porque quem fez não faz mais. Há fortes suspeitas de que o incêndio foi provocado por um comerciante endividado. Mas a polícia acha prematura qualquer afirmação nesse sentido.